O Museu de Ciências Morfológicas é um museu diferente e teve origem num projeto de pesquisa, visando atender o público que buscava muito conhecimento da estrutura e do funcionamento do organismo humano. Até mesmo por ter acesso ampliado a informações de outras áreas e essa área ser de mais difícil acesso, essa busca incentivou um grupo de pesquisadores, professores aqui do Departamento de Morfologia, a pesquisarem qual era o tipo de público e qual era o tamanho, a dimensão da demanda, visando atender esse público num espaço realmente aberto, sem pré-requisitos, disponível para todos os visitantes, foi que se pensou em criar um museu tão diferente que é um museu abordando o corpo humano em seus aspectos micro e macroscópicos. Não percam os programas e visitem os nossos museus. Eles são cheios de vida, de memórias e histórias para se conhecer. Até a próxima visita!